Itapuá, litoral norte de Santa Catarina. Praias paradisíacas. Palco para o novo empreendimento da Rotas, com projeto da Realiza e da Singular. O terreno, a uma quadra do mar, oferece vistas incríveis com as torres mais altas da cidade. O projeto integra à Praça Central o principal ponto turístico da região, a Praia das Três Pedras, como uma homenagem à cidade e um presente para os futuros moradores. O paisagismo do Itapuá Home Resort combina as linhas visuais das torres com o formato da praia, cada pedra representando a praça de uma das torres. Os jardins ao norte representam a água do mar, com plantas azuladas e elementos como pedras e desenhos no piso. Ao sul, os jardins gramados e com areia local simbolizam a areia e vegetação do continente. Com a cor laranja da Rotas, o paisagismo segue as tendências mundiais. Esta linha de paisagismo se alinha com o que a Rotas já costuma fazer. O reticulado do paisagismo da praça se espalha por todo o empreendimento, envolvendo o telhado das áreas de lazer e o edifício do EDG. As linhas estruturadoras do desenho do paisagismo ultrapassam os limites do terreno e formam o desenho da praça frontal, uma gentileza urbana para os habitantes de Itapuá, mostrando como a arquitetura pode impactar positivamente em todos os aspectos do empreendimento. Itapuá Home Resort, a nova sensação no litoral norte de Santa Catarina. Itapuá Home Resort 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 Obrigado.